Ué, ué, squad Acabriê, cê bujô mem, acabai eu posso lá Eu lhe vê, squad Cê, cê, cê a chica Acabriê, flamme em mwé, bayou, pas caravé T'coplame kik a la gay, ma vie em mwé Cê sa pou mwé, pefé, joué musík Po m'arrivé a dan l'enfé Acabriê, wé, 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 anti-musík bazod Wé, 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 anti-musík bayou Wé, 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 anti-musík bazod Wé, 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 anti-musík bayou Wé, wé, wé Wé, wé, in marah Wé, wé, deaf Ik email vagy Wé, dzim textinglar Los profissionais Them terrábamos A verdade é quem resulta cadê-laku É isso mesmo? Once your ears ou o humor 鬼 um nada nada slower Ou todos sabem o que ela quer Bota-la mundo com vontade Bota-la mundo com vontade Bota-la mundo com vontade Abalıma muito com vontade Bota-la mundo com vontade Bota-la mundo com vontade Bota-la mundo com vontade Bota-la mundo com vontade Squad F 받아, vai traz, vaiе F sporquêa, vai traz, vai legal Fiz o amor, é isso para mim A vida é muito É isso que eu gosto de fazer Jouar música Para eu chegar em um inferno Eu quero jogar, wei, wei Wei, wei, wei Anti-música, bazar Wei, 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 wei Anti-música, bazar Wei, 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 wei Anti-música, bazar Wei, 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 wei Anti-música, bazar Anti-música, bazar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos nos filmes Vamos, vamos Jesus Vamos Chese full Cab Jose Me Vamos 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 Camı Notíssimo 그냥 Real Saldo entries Mira Things Que isso vai ser verdade? Ou está na mão de mão de mão Ou se sabe o que eles gostam É verdade? 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 Não é verdade? Parou-la-mône passage Parou-la-mône passage Parou-la-mône passage Parou-la-mône Gang, 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 gang Quando a rime Flamme em mim, baiô Baccaravé Trope lãme qui calaghe Envie em mim C'est ça pou mwé Jouer musique Pour m'arriver a dans l'enfer Hãgit go we, 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 we Unti music bad zod We, we, we We, we may, we Unti music bad zod We, we we Atti music、 Bia�� We, me from la pouio Mia, glat es Jaralera Hãgit garlic est information La this ist ma 그러나 J Jelly moving Who examples Não vou derrubar Por que eu não vou derrubar Por que eu não vou derrubar Por que nem a gente que você se acolhe Não há verdade que faz um assalto É verdade? Ou não se você me garante Ou não se você não vai derrubar Ou não se você gosta de outra? Transcrição e Legendas Pedro Negri